Pessoal, senhoras e senhores, aqui é Marcelo Amendoim, dentro do ônibus, aqui é lado do Amendoim. Eu falei pro rapaz, pra fazer a caixinha do carbão leve, mas ele colocou a chapa leve, porque o carbão vai queimando o carbão vai enfraquecer, então essa caixinha do carbão vai durar bastante tempo. Eu to falando com o pessoal aqui dentro do ônibus, mas eu não vou filmar porque nem todo mundo pode ser filmado, entendeu? Agora eu tenho que vender esse amendoim hoje, pra isso eu vou ter que aparecer, entendeu? Foi aqui dentro do ônibus, Marcelo Amendoim, tá aqui? Abatando o amendoim! Ó, vou te ligar porque a gravação pode puxar a caixinha, tá bom? Beijão, meu povo, Marcelo Amendoim, o retorno! Eu morreri há mais ou menos 25 anos pra voltar a vender amendoim no arco! Tava uma saudade, velho! Tava uma saudade de voltar a vender amendoim! Porque foi... Aí, tá queimando, hein! Calma aí, crianças! Tá queimando aí o amendoim! Tá queimando aí o amendoim! Calma aí, ó, senta bastante pra lá que tem fogo aqui! Calma aí! Calma aí! Calma aí, ó!